Luiz, um poderoso chefe E foi aí que me falou Luiz, respeita Januário Luiz, respeita Januário Luiz, pode ser famoso Mas teu pai é martinhoso E com ele ninguém vai dormir Luiz, respeita Januário Baixo do teu pai Respeita Januário Quando eu voltei na nossa cama Que o seu pai já no ar Como eu falei frateado Só de baixo, cinto e vinte Volta o preto, vejo o vinho Como negue pareado Mas antes de fazer bonito De passagem com o vento Por um novo me dizendo Que tava com a racharia De sangueira Mas agora Januário é o maior E foi aí que me falou Meu sacado, vejo a pão Luiz, respeita Januário Luiz, respeita Januário Luiz, pode ser famoso Mas teu pai é martinhoso E com ele ninguém vai dormir Luiz, respeita Januário 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 Luiz, pode ser famoso Mas teu pai é martinhoso Luiz, respeita Januário 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 No lume da fogueira Numa noite de forró Pé e chão Alô, vem aí! Bota pra descer! Ei, Dudu! No lume da fogueira De uma noite de forró Pé e chão Chão e pó Se amam como estrelas Num azul no acrébolo Pai chão Acesa com a luz Só mais no lume da fogueira De uma noite de forró Pé e chão Chão e pó Se amam como estrelas Num azul no acrébolo Pai chão Acesa com a luz Só cumpriendo a noite inteira Amor Batendo no meu coração Pai já solta de derradeira Calor E vai ao céu em balão Boa, meu balão Na solidão Desse luar Hoje é São João Nossa alegria É ver você voar Chega meu corpo O fogo já começou Chega meu corpo O fogo já começou No lume da fogueira De uma noite de forró Pé e chão Chão e pó Se amam como estrelas Num azul no acrébolo Pai chão Acesa com a luz Só mais no lume da fogueira De uma noite de forró Pé e chão Chão e pó Se amam como estrelas No azul no acrébolo Paixão Acesa com a luz Só Tô cumpriendo a noite inteira Amor Batendo no meu coração Tiri Bate a solta de derradeira Calor E vai ao céu em balão Boa, meu balão Na solidão Desse luar Hoje é São João Nossa alegria É ver você voar Chega meu corpo O fogo já começou Chega meu corpo O fogo já começou Eu esse ano vou-me embora Com o sertão Pra dançar pelo São João Barriar com a mar de mil Ver os velhote Atirar de granadeiro E a moçada no terreiro Tira fogo sem fuzil Eu esse ano vou-me embora Com o sertão Pra dançar pelo São João Barriar com a mar de mil Ver os velhote Atirar de granadeiro E a moçada no terreiro Tira fogo sem fuzil E a menina Pra brincar de ané A manhã e café Sempre na mesa E a moreninha Pra servir com alegria Quando for no outro dia Tem puxada com certeza Eu esse ano Vou-me embora Pro sertão Pra dançar pelo São João Barriar com a mar de mil Ver os velhote Atirar de granadeiro E a moçada no terreiro Tira fogo sem fuzil Eu esse ano Vou-me embora Com o sertão Pra dançar pelo São João Barriar com a mar de mil Ver os velhote Atirar de granadeiro E a moçada no terreiro Tira fogo sem fuzil E a menina E a menina E a menina Pra brincar de ané A manhã e café Sempre na mesa E as moreninhas Pra servir com alegria Quando for no outro dia Tem puxada com certeza Ei, Dudu Ei, Dudu Lá vai fogo Eu esse ano Vou-me embora Pro sertão Pra dançar pelo São João Barriar com a mar de mil Ver os velhote Atirar de granadeiro E a moçada no terreiro Tira fogo sem fuzil Eu esse ano Vou-me embora Pro sertão Pra dançar pelo São João Barriar com a mar de mil Ver os velhote Atirar de granadeiro E a moçada no terreiro Tira fogo sem fuzil E a menina Pra brincar de ané A manhã e café Sempre na mesa E as moreninhas Pra servir com alegria Quando for no outro dia Tem puxada com certeza Eu esse ano Vou-me embora Pro sertão Pra dançar pelo São João Barriar com a mar de mil Ver os velhote Atirar de granadeiro E a moçada no terreiro Tira fogo sem fuzil Eu esse ano Vou-me embora Pro sertão Pra dançar pelo São João Barriar com a mar de mil Ver os velhote Atirar de granadeiro E a moçada no terreiro Tira fogo sem fuzil E a menina Da brincar de ané A manhã e café Sempre na mesa E as moreninhas Pra servir com alegria Quando for no outro dia Tem puxada com certeza Nem melhor e nem pior Apenas diferente A ponteira tá queimando Em homenagem a São João O porró já começou Vamos gente, rapa pé nesse salão A ponteira tá queimando Em homenagem a São João O porró já começou Vamos gente, rapa pé nesse salão Dança Joaquim com o zapé Luiz com o ianá Dança Jajão com o raqué E eu com o sinhá Traz a cachaça mané Eu quero ver, quero ver pai a voar Dança Joaquim com o zapé Luiz com o ianá Dança Jajão com o raqué E eu com o sinhá Traz a cachaça mané Eu quero ver, quero ver pai a voar A ponteira tá queimando Eu tenho homenagem a São João O porró já começou Vamos gente, rapa pé nesse salão Dança Joaquim com o zapé Luiz com o ianá Dança Jajão com o raqué E eu com o sinhá Traz a cachaça mané Eu quero ver, quero ver pai a voar Dança Joaquim com o zapé Luiz com o ianá Dança Jajão com o raqué E eu com o sinhá Traz a cachaça mané Eu quero ver, quero ver pai a voar Ei Dudu Nem melhor e nem pior Apenas diferente A ponteira tá queimando Em homenagem a São João O porró já começou Vamos gente, rapa pé nesse salão A ponteira tá queimando Em homenagem a São João O porró já começou Vamos gente, rapa pé nesse salão Dança Joaquim com o zapé Luiz com o ianá Dança Jajão com o raqué E eu com o sinhá Traz a cachaça mané Eu quero ver, quero ver pai a voar Dança Joaquim com o zapé Luiz com o ianá Dança Jajão com o raqué E eu com o sinhá Traz a cachaça mané Eu quero ver, quero ver pai a voar A ponteira tá queimando Em homenagem a São João O porró já começou Vamos gente, rapa pé nesse salão A ponteira tá queimando Em homenagem a São João O porró já começou Vamos gente, rapa pé nesse salão Dança Joaquim com o zapé Luiz com o ianá Dança Jajão com o raqué E eu com o sinhá Traz a cachaça mané Eu quero ver, quero ver pai a voar E eu com o sinhá Traz a cachaça mané Eu quero ver, quero ver pai a voar Ei, não tem vizão rolando Uma grande assinata Ah, tá pra descer Eu quero me separar num pé de fogo Eu quero me separar pra tirar fogo Eu quero me separar num pé de fogo Eu quero me separar pra tirar fogo Depois eu quero quebrar o fogo Pra saber se o fogo é ouro Pra saber se o fogo é ouro Ei, Dudu Ei, Dudu Ei, Dudu Alô, pra aí Bota pra descer Tem gente dizendo que eu tô louco E eu só falo em tirar fogo Realmente eu quero tirar um fogo Pra depois quebrar o fogo Pra saber se o fogo é ouro Realmente eu quero tirar um fogo Pra depois quebrar o fogo Pra saber se o fogo é ouro Ei, Dudu Não tem vizão rolando Uma grande assinata Eu quero me separar num pé de fogo Eu quero me separar pra tirar fogo Eu quero me separar num pé de fogo Eu quero me separar pra tirar fogo Depois eu quero quebrar o fogo Pra saber se o fogo é ouro Pra saber se o fogo é ouro Depois eu quero quebrar o fogo Pra saber se o fogo é ouro Pra saber se o fogo é ouro Ei, Dudu Alô, pra aí Bota pra descer Tem gente dizendo que eu tô louco E eu só falo em tirar fogo Realmente eu quero tirar um fogo Pra depois quebrar o fogo Pra saber se o fogo é ouro Realmente eu quero tirar um fogo Pra depois quebrar o fogo Pra saber se o fogo é ouro Ei, Dudu Ei, Dudu Ei, não tem vizão rolando Uma grande assinata Opa, vamos tocar um tecladinho Toca de novo Ei, Dudu Quando a estrela brilhar na cabeleira E o galope acordar na beira Vem que via a canção da goiabeira Vez a lua no mato pra cheirar No cometa do porró, modó, baiano Vô nas cores da cauda do pavão Sanzibaco, aregues e vacu Das andaluzas de grande coração Tem de pé no azul que tá no frevo Que azul é a cor da alegria No cavalo, mambengo e sem relevo No galope de Olinda pra Bahia Tem de pé no azul que tá no frevo Que azul é a cor da alegria No cavalo, mambengo e sem relevo No galope de Olinda pra Bahia Quando a estrela brilhar na cabeleira E o galope acordar na beira Vem que via a canção da goiabeira Vez a lua no mato pra cheirar No cometa do porró, modó, baiano Vô nas cores da cauda do pavão Sanzibaco, aregues e vacu Das andaluzas de grande coração Tem de pé no azul que tá no frevo Que azul é a cor da alegria No cavalo, mambengo e sem relevo No galope de Olinda pra Bahia Tem de pé no azul que tá no frevo Que azul é a cor da alegria Que azul é a cor da alegria No cavalo, mambengo e sem relevo No galope de Olinda pra Bahia Ohôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Fiz o cacheiro perguntar se o neto dava, ele diz que sobrava pra fazer casaco e saia Fiz o cacheiro perguntar se o neto dava, ele diz que sobrava pra fazer casaco e saia Chichito, ô, que chichito, tô ficando feia e você tá mais bonito Chichito, ô, que chichito, tô ficando feia e você tá mais bonito Se eu pudesse não deixava o que chichito, todo mito e tá bonito, tá aí só pra passear Não ia ao chope, nem à praça e nem à feira, pra mulher na moradeira não querer lhe paqueirar Não ia ao chope, nem à praça e nem à feira, pra mulher na moradeira não querer lhe paqueirar Chichito, ô, que chichito, tô ficando feia e você tá mais bonito Chichito, ô, que chichito, tô ficando feia e você tá mais bonito Pichichita, oh pichichita, eu tô ficando feio e você tá mais bonita Pichichita, oh pichichita, eu tô ficando feio e você tá mais bonita Pichichita na bocha do seu aguano, montava um metro de pano, filo como uma campraia Viz o cacheiro perguntar se o mestre dava, ele diz que sobrava pra fazer casa que saia Viz o cacheiro perguntar se o mestre dava, ele diz que sobrava pra fazer casa que saia Pichichita, oh pichichita, eu tô ficando feio e você tá mais bonito Pichichita, oh pichichita, eu tô ficando feio e você tá mais bonito Se eu pudesse não deixava o pichichito, todo mito fica bonito, tá aí só pra passear Não ia ao shopping, nem à praça e nem à feira, pra mulher na moradeira não querer lhe paqueirar Não ia ao shopping, nem à praça e nem à feira, pra mulher na moradeira não querer lhe paqueirar Pichichita, oh pichichita, eu tô ficando feio e você tá mais bonito Pichichita, oh pichichita, eu tô ficando feio e você tá mais bonito Eu sou o estupido da bomba, é você quem me faz ser assim Se não quer ver o estupido da bomba, não encosta esse fogo em mim Eu sou o estupido da bomba, é você quem me faz ser assim Se não quer ver o estupido da bomba, não encosta esse fogo em mim Capim seco pega fogo, se o fogo der no capim Meu namoro eu pego fogo, se você toca em mim Porque você é o fogo, eu sou o estupido da bomba Porque você é o fogo, eu sou o estupido da bomba, é você quem me faz ser assim Se não quer ver o estupido da bomba, não encosta esse fogo em mim Eu sou o estupido da bomba, é você quem me faz ser assim Se não quer ver o estupido da bomba, não encosta esse fogo em mim Sei que será um estouro, se você toca em mim Mas meu fim, nosso namoro, só é gostosinho assim Porque você é o fogo, eu sou o estupido Porque você é o fogo, eu sou o estupido Ei, Dudu Eu sou o estupido da bomba, é você quem me faz ser assim Se não quer ver o estupido da bomba, não encosta esse fogo em mim Eu sou o estupido da bomba, é você quem me faz ser assim Se não quer ver o estupido da bomba, não encosta esse fogo em mim Capim seco pega fogo, se o fogo der no capim Meu namoro eu pego fogo, se você toca em mim Se não quer ver o estupido da bomba, não encosta esse fogo em mim E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri